Olá, 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 eu sou a Bruxa Léo e quero contar para vocês a história de Laura Aleixo Zucca Abraão, a golfinha queridissíssima, que tem nove anos de idade e é linda, linda, lindíssima. Se algum peixe ou mamífero tem alguma dúvida do amor que essa golfinha tem pelo mar, é ruim da cabeça e doente da cauda. Sua linda mãe, Talita, é uma estrela do mar e o seu pai, Fabiano, um tubarão. Não, não, mas é um tubarão amado por todos. Ela todos os dias sai cedo para a escola Submarino Azul e sabe com certeza que é ali onde poderá estudar e desenvolver seus talentos. É muito querida, principalmente pelos professores, que veem nessa golfinha a esperança de dias melhores. Depois das aulas, vai brincar um pouquinho antes de ir para casa almoçar. João Gabriel é o seu melhor amigo e com ele pensa em viajar muito, planejando ir para outros mares com certeza. Poderia ser a Austrália? Oh, ela sonha, sonha, sonha com isso. Existem peixes lá que não são conhecidos até hoje, sabia? Tem outras amigas golfinhas que também são lindas e maravilhosas como ela. São Sofia Mendes, Sofia Alduíno, Greta e Rafaela. São alegres e inteligentes e adoram jogar Roblox. Os seus primos sempre vêm visitá-la e aí a farra fica completa, porque Henrique, Luiz Henrique e Eduardo são muito engraçados e inventam brincadeiras o tempo todo. No aniversário da Laura, por exemplo, inventaram um escorrega fantástico quando juntaram destroços de navios junto com a correnteza. Lá estavam também o Lagostin Shrek e o camarão Rapunzel, que adoram a golfinha. Os outros convidados especiais eram o Nemo e seu pai e a Dolly, porque o Aquaman não pôde ir, mas mandou uma cesta com bonecas golfinho que ela amou. Todos os finais de semana, ela visita as avós Nancy e Bete e o avô Luiz e conta as novidades da semana para eles. É o dia que ela come a comidinha que adora, shiitake, e de sobremesa toma sorvete de menta. Adora estar com os avós e também com as bisas Clélia e Sida, que será no próximo final de semana essa visita, porque elas moram na fazenda dos Cavalos Marinho, que é bem distante. Enquanto faz o serviço de limpeza da área onde mora, tirando quilos de plástico que machucam e matam peixes, tartarugas e outros habitantes do mar, descobre que a barcuda, boca de grade, tinha aprisionado seus amiguinhos pequenos. Sua vontade naquele minuto foi de atacar a malvada. Mas não, ela era sensata e resolveu contar primeiro para os pais. Conversou com seu pai Fabiano, um tubarão grande, forte, inteligente, líder e escolhido pela maioria dos votos dos animais marinho daquela redondeza, que ficou de bolar um plano. Esses peixinhos que estavam presos pela barracuda boca de grade são os mesmos que a nossa golfinha cuidava no curral do mar. Laura estava preocupada, queria resolver essa questão o mais rápido possível. Sabia que o pai queria ajudar, mas ele tinha outras preocupações também. O que fazer, hein? O que fazer? Não poderia descansar pensando naqueles peixinhos assustados? Pediu permissão para o pai e se juntou com João Gabriel, Henrique, Luiz Henrique e Eduardo. Fizeram um disfarce de algas muito interessante. E no momento que estavam para atacar, ela pediu licença. Silêncio. Agora vamos fazer silêncio. Lembrou da simpatia da amiga Alice lá do Submarino Azul? Que era assim. Jure com os dedos cruzados, dê três saltinhos, derrame uma lágrima e diga Coral maravilhoso do mar, do pensamento bonito, da floresta marinha, nos ajude a salvar os peixinhos que estão presos pela barracuda boca de grade. Que esse segredo será só meu, só seu, só nosso. Então, como no momento de magia, surge uma turbulência nas águas, com o Fabiano, o pai, à frente dos tubarões, a linda talita com outras estrelas do mar, os golfinhos, peixes dourados, merro, lulas gigantes, que prendem a malvada, levando-a para julgamento. Olha aqui, eu sou a Bruxa Léo. E para terminar este conto, garanto para vocês que cada dia que passa a nossa queridissíssima golfinha Laura Aleixo Zucabraão é mais atuante na cidade dos golfinhos, não permitindo injustiças. Bravo! 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 Bye-bye! Bye-bye! Mwahaha!